Música As equipes do Master Matão e Guarani Música Taçazinho Calabres Master 2023 Cerimonial de abertura Grande final Master Matão e Guarani Guarani defendendo o título Música 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 Graças a Deus, nós temos essa taça aí, Zinho Calabrez, uma pessoa que amava o futebol, principalmente o futebol de Matão e da região, onde nós disputamos vários campeonatos aqui na região. Dentro de Matão, em 10 campeonatos que nós disputamos, ganhamos 6, que era a família Calabrez, o antigo Lanheiro, Ciprícola hoje, uma das primeiras fazendas da Citroçu. Parabéns novamente à equipe de arbitragem, por isso nós demos aí um nomezinho, uma pessoa que esteve junto até com o Pelé, para fazer esse trigo, por isso nós lançamos aí o campeonato, a taça Zinho Calabrez, que hoje está repercutindo aí, um dos melhores campeonatos da cidade de Matão. Então quero deixar um abraço aí, é uma forma da gente trazer todos os amigos em volta do campo, trazer as crianças, que só assim... Iniciando também da excelência agora, a premiação, as atletas, chamamos primeiro, o dinheiro menos vazado da competição, que foi o Milton Raimundo Bruno, da equipe do Palmeirinha. Um abraço. Um abraço, obrigado, Chinão, vai lá entregar lá, obrigado. Palmeirinha, parabéns Paulinho, representando a equipe do Palmeirinha, terceiro colocado, taça Zinho Calabrez, nós vem o 23. Pauloinho recebe das mãos, nosso prefeito Cido Ferrari, o Xena Calabrez, e o secretário José Orlando. Mais uma vez, parabéns à equipe do Palmeirinha. O cargo que estava presente, se estiver aqui, compareça, por favor, para nos auxiliar aqui na premiação. Parabéns à equipe do Guarani Esporte Clube, pelo vice-campeonato. Parabéns à equipe do Palmeirinha. Aê, Sabará! Sabará recebe em nome do grupo da equipe do Guarani Esporte Clube. Parabéns a todos os atletas, diretoria, patrocinadores, todos que fazem acontecer. Recebendo das mãos das nossas autoridades, a equipe do Master Matão, campeão 2023. Achei que eu amante, meu marco. Achei que eu amante, meu marco. E o campeão, tem que respeitar por nós. Todos os atletas, comissão técnica do Master Matão, recebendo sua premiação. São homens e capitão da equipe do Master Matão, se posiciona para receber o troféu. Desses atletas, agora, as mãos do capitão Rogério, representando toda a equipe do Master Matão, para receber e levantar o troféu de campeão 2023, da equipe do Master Matão. E agora, chegou a hora, hein? A forma bem da equipe do Master Matão, levantando o troféu de campeão. Mais uma vez, agradecer a presença do nosso profeta, o Silvio Ferrari, o secretário José Orlando, na que examinou a cidade, a Secretaria Esportes, na rede de juventude, os nossos vereadores, o Maranhão do Gabo, o doutor Luiz Camunda, o presidente da Câmara, o China, mais um belo campeonato. Ano que vem tem mais, com certeza. 3024, um abraço a todos. Eu quero falar, eu gosto de falar, é o seguinte, cara, eu quero agradecer, primeiramente, adeus. O curso não é útil, acabou. Acabou, acabou, acabou. Acabou, acabou, acabou. Acabou, acabou, acabou. Acabou, acabou. Acabou, acabou.